show gravando então bom dia todo mundo a gente continua a disciplina né que é 112 e agora a gente vai conversar sobre os fluxogramas lembrando que esse tópico a gente já viu na aula passada a gente já iniciou esse assunto e a gente viu o grau de importância que os fluxogramas têm na no dia a dia mesmo do engenheiro de processo e eu gostaria apenas de voltar um pouquinho destacar que tá aqui no slide é o fluxograma é tem vários tipos diferentes e esse daqui é o fluxograma de verdade que a gente mais vai utilizar a sigla dele pfd a então o processo e tudo vai depender as informações que são apresentadas dentro de diagrama é sempre dependem do grau de complexidade que você tá querendo documentar então vocês têm que entender vocês têm que encarar o fluxograma como o teu documento é aonde você vai colocar as informações daquele carinho e o que tem de interessante aqui é a tubulação do processo ela deve não representar é como é exatamente a tubulação por exemplo vou dar um exemplo aqui tá vendo que é eu tenho aqui uma ligação entre tubulações eu não tô dizendo como essa ligação tá existem várias pecinhas de tubos tá aqui é podem ser utilizados isso eu não tô colocando o principal aqui é me informar a direção por onde esse carinha tá indo então tô precisando é ver a a direção do escoamento beleza é a outra coisa que é interessante é outra coisa que é interessante aqui e vocês aqui é um fluxograma pequeno né é os fluxogramas maiores é muito interessante você identificar os equipamentos através de códigozinhos por exemplo trocadores de calor é quem crie fluxograma normalmente tem um código ou a empresa tem um código para isso tá trocador de calor é a gente pode chamar de é ht e é perdão h e é e exchange tá em inglês e aí você bota h e tem outras empresas que usam o ct de casco tubo e aí você vai colocando ct 01 ct 02 e você vai criando esses códigos de identificação isso não tá contemplado aqui nesse fluxograma o que tem nesse fluxograma os nomes e além disso é esse fluxograma ele tem símbolos que são os desenhos que de batir o olho de longe eu já sei que isso é uma bomba eu sei que isso é uma bomba porque eu já estudei já conheço que esse daqui é um desenho de bombas é as válvulas elas são é interessante de serem apresentadas aqui também é em alguns casos se incluem as válvulas de controle e as principais válvulas tá é esse cara daqui não tá contemplando o as interconexões com outros sistemas é o que sai tá e o que entra então por exemplo aqui olha é óleo cru tá provavelmente vai ter um sistema de captura desse óleo lá em uma plataforma em alguma coisa isso não tá contemplado aqui no fluxograma é as linhas de bypass e reciclo são linhas auxiliares eu vou mostrar para vocês um caso de reciclo tá bom e esse é um tópico que eu vou guardar para quando a gente calcular mesmo é o processo tá então fica para segunda parte da matéria que é isso daqui olha você tá vendo que tem é a linha toda principal essa daqui ó ele tá passando por aqui até chegar no equipamento principal que é a de salgadora mas olha só que eu tenho uma volta uma volta uma volta e isso é um reciclo eu tô pegando e tentando é voltando uma linha na verdade aqui tem até duas olha para cá também para tentar mudar alguma característica do processo que característica pode ser essa talvez é seja melhor para termodinâmica do processo para o escoamento da tubulação para característica da de salgadora e assim por diante então é incluem-se essas linhas tá bom então é interessante o que mostrar que existe um reciclo mistérios e dúvidas em relação a isso o professor esse reciclo ele pode ser também para aumentar a pureza essas coisas vou dar duas vezes para ter certeza de que tudo vai ser convertido de A para B pode pode também pode também é e por fim a composição dos fluidos é e condições de operação diga e eu não entendi direito a sair essas linhas de reciclo seriam prático pegar um só um produto que já tava nos equipamentos e meio que recolocar ele como se fosse tipo voltando ao começo da fila exatamente exatamente porque porque é talvez talvez porque você já perceberam que minha resposta sempre vai criar o que depende depende do processo mas talvez talvez para esse processo aqui é essa a de salgaçor a de salgadora ela é tira aqui por baixo uma uma água para tirar água aqui por baixo tá então você vamos lá lá do fundo do mar você vem com um monte de coisa né você vem com água do mar e você vem com o óleo tá por isso que a gente chama de óleo cru então ele vem com água do mar água do mar tem o que mesmo começando com sal terminando com is perfeito tá e sal causa corrosão ele vai estragar o é que os equipamentos mais à frente então o que eu quero fazer eu quero tentar tirar por isso que se chama de salgadora então minha aposta minha aposta na primeira vez e olha só tô falando lá do transiente ainda tô falando do estacionário partir a parada aqui a água do mar ela ainda tá com muita quantidade de sal muita quantidade então o que eu vou querer fazer eu vou pegar um pouco dessa água que eu acabei de tentar dar uma limpada né tentei melhorar vou jogar aqui olha para tentar diluir um pouco a quantidade de sal que tem aqui e sacou então é muitas e muitas vezes eu tento usar algo do próprio processo para facilitar minha vida para mudar as condições de operação e norte que eu tô falando depende depende das situações tá bom e é pode até ter outro é outro propósito mas é esse tipo de coisa acontece e acontece muito por isso que eu vou guardar para a gente tem um tópico específico na disciplina sobre reciclos tá bom show foi beleza foi sim brigada e tudo então vai depender do quanto você quer simplificar o teu problema eu trago aqui olha o outro fluxograma do mesmo tipo é um pfd também e repara que ele tem outras características na verdade esse cara daqui é parecido com o que eu mostrei é um fluxograma que a gente vai chamar de simplificado que ele não tem tudo aquilo que eu tinha mostrado mas ele não tem a identificação dos equipamentos aqui ele não tem nada de válvula sem válvula nenhuma e ele não tá apresentando as condições de operação e tudo bem eu consigo ter uma ideia geral sobre a característica dele eu vou começar a andar no equipamento tá perdão no fluxograma olha só aqui ó esse cara daqui como vocês imaginam que seja esse equipamento que tá aqui o que vocês acham que ele eu vou falar mais perto do microfone é uma extensão de armazenamento tá escrito ou é um armazenamento de solvente então você pode imaginar isso com um grande tanque que tá lá um monte de solvente e o que eu acho que tá faltando esse fluxograma que eu trabalho com mecânica dos fluidos adoraria ver tá faltando uma bombinha aqui né um desenho de bombinha para poder bombear o fluido mas tudo bem tudo bem tudo bem o fluxograma simplificado é mas que tem aqui olha uma entrada de solvente tem também um material cru tá aqui é a sua matéria prima a gente chama de raw material então também tem a estocagem dele e ele entra um reciclo aliás um catalisador olha que tá armazenado em um drum drum é um barril então fica armazenado em barris porque provavelmente eu tô usando um pouco é uma quantidade menor do catalisador então tô pegando esses três carinhas e eu tô jogando para dentro do que de um reator e aí você começa a visualizar olha a energia dá para você é seguir o comportamento do sistema e pergunto para vocês esse reator aqui vocês acham que ele vai ser e isotérmico a temperatura é constante ou ele é não isotérmico e ele precisa de energia o que vocês acham olhando para o fluxograma sim ele precisa por que está entrando o vapor ali pela aqui ó a estima vapor então ó eu preciso aquecer esse cara e olha só por aqui eu tenho o condensado tá então é eu consigo já me jumbrar de cara eu não precisei olhar condição de operação eu não precisei olhar muita coisa mas eu tô começando a perceber que esse cara daqui tem é esse tipo de coisa outra coisa que eu já consigo me jumbrar já tô aqui pô caramba parece que é você acha que esse cara ele vai ter uma reação tá mas você acha que a reação ela é toda para líquido você acha que ela tem é subprodutos é ou menos produtos de reação na fase gasosa parece ter uma fase gasosa porque tem a saída do reator ali para o sistema de ventilação exatamente exatamente mas eu sei que tem uma parte desse carinha que e vocês não viram isso ainda tá mas daqui é uma coluna de striper cuidado com isso tá é uma coluna a gente chama de striping que é uma sessão da de uma coluna de extração mas é ele tem uma característica de absorção no fundo é uma coluna de absorção absorção do solvente então depois que eu usei o solvente aqui provavelmente eu vou tentar tirar ele tá alguma coisa nesse sentido isso é feito em fase líquida a verdade nem sei se o sistema todo aqui ele tá como um gás não não ele parece todo aqui ter líquido também mas você começa a perceber o seguinte cara que é difícil claro para a primeira pessoa que tá para a primeira vez que você vê é um pouco complicado claro que é mas a leitura é possível isso todo mundo consegue perceber a leitura é possível foi tá bom então vamos lá vou olhar mais um é fluxograma aqui e olha só como esse cara ele já tem um detalhamento muito maior agora esse moço ele tem uma tabelinha aqui embaixo com as condições de operações típicas ou seja eu consigo operar esse esse processo aqui com essa temperatura com essa pressão absoluta ele tá falando isso isso é para o absorvedor para esse equipamento que tá aqui identificado pelo nome dele e aí você tem as entradas o que tem aqui dentro é e olha só que apareceu começou a aparecer o desenho identificador de válvulas a e válvulas é inclusive de controle a o que que significa uma válvula de controle ela tem essa setinha aqui olha essa setinha essa linhazinha tá e nessa linhazinha é isso daqui é um atuador é uma maneira de aumentar ou é abrir ou fechar a válvula de acordo com eu vou apostar tá esse desenho aqui porque não é minha área tá e tem muito tempo que eu não vejo isso daqui provavelmente ele tem um sensorzinho aqui aqui que tá vendo o nível a quantidade de líquido que tem aqui embaixo se essa quantidade por exemplo ela chegar aqui em cima esse cara daqui vai perceber opa abre tudo para tentar escoar se ela chegar em uma condição é abaixo dessa região aqui ele vai tentar fechar tudo para poder né o nível sempre ficar entre esse ponto e esse ponto beleza ou seja viu desenho de uma válvula e essas esses tracinhos aqui tá isso daqui é uma válvula de controle e uma forma de atuação sobre o sistema sobre o sistema dúvidas beleza todo mundo tranquilo tranquilo então as duas coisas seriam uma válvula tanto esse quadradinho tanto o outro esse cara daqui é uma válvula tá esse cara é uma válvula agora puxa como eu trabalho com essa válvula aí é o sistema de controle aí eu pego toda a fiação todo o sensor e prendo nela aí eu prendo nela e isso daqui é como sensor captura a informação para atuar sobre a válvula tá então são duas coisas uma coisa é a válvula a outra coisa é o o sistema de controle está atuando sobre ela no fundo no fundo acaba que é uma válvula de controle né porque enfim o sistema completo quando eu leio isso daqui pô é tudo sacou? foi? foi sim foi sim e esses símbolos são tipo um método muito geral de ser utilizado ou a cada projeto meio que eles variam? padronizado eu vou mostrar para vocês as tabelas aí vocês vão ter uma ideia mais geral sobre vários equipamentos sobre como a gente consegue identificar mesmo note calma porque vocês já perceberam é muito equipamento tem equipamento que eu não faço ideia nem o que aquele equipamento faz é muito equipamento como ele funciona dentro eu não sei mas o principal é você sempre lembrar diagrama de cebola você tem a classe dos reatores você tem a classe dos separadores você tem a classe dos equipamentos de fluxo com trocadores de calor com enfim a última nem está entrando muito aqui mas é a parte de tratamento de águas enfim lembra é que isso é o principal tá? lembrar que existem essas classificações olha só outra aqui ó é válvula de controle tá? só rapidinho rapidinho aqui olha outra ela vai verificar provavelmente o quanto está passando de gás aqui ele deve ter um sistema de controle de vazão e aí ele abre ou fecha a válvula de acordo com o que está passando tá? diga é nessa representação que está aí da válvula do sensor eu consigo saber se vai ser automático ou manual do jeito que está aí? quando é controle? quando é controle é muito provável que seja automático isso aqui deve ser automatizado a válvula manual sei lá eu acho que são poucas são poucas você sempre tem uma maneira de trabalhar manualmente né sei lá é você vai lá e mete o a chave de grifo fecha aquela parada na força bruta se tiver alguma situação sei lá vai explodir alguma coisa nesse sentido mas deve ser isso aqui é automático tá? tanto que esses é esse tipo de de atuador é você programa ele tá? então existe uma forma de programar é implementar técnicas de controle coisa que vocês viram lá no finalzinho do curso mas são as técnicas para entender como a válvula em si ela vai trabalhar é tá deixa eu ver o que mais que eu consigo tirar daqui é vocês conseguem me dizer para que que serve essa planta aqui? o que que vocês acham que ela produz? pelo visto parece que é algum gás ácido algum gás ácido exatamente esse cara daqui é tá produzindo aqui em cima um gás ácido é e aqui por baixo eu tô olhando onde é que tá saindo ele vem deixa eu pegar aqui ele vem por aqui vai soltar o condensado e ele vai soltar o condensado então o condensado é o produto principal dele que eu gostaria muito que ele tivesse colocado porque tá com uma carinha tá com uma carinha aqui que isso daqui é açufúrico tá com uma cara tá o cheirinho tá batendo por aí mas eu não tenho certeza porque também não lembro tá mas eu acho que deveria estar por aqui mas vocês podem ver olha é o máximo professor isso daí não é uma separação de gás mostarda não não cara é é assim meu inglês é um pouco ruim né às vezes sour gás seria alguma coisa azeda lá em cima tá saindo CO2 e ácido sulfúrico e embaixo um condensado não lá em cima não é ácido sulfúrico não ah desculpa é sulfírico é CO2 é é pois é tudo tem no gás mostarda o que você acha que pode ser isso aí é rapaz é depende se o maluco quer fazer gás mostarda que ele consegue né é mas eu não sei depende do propósito da da própria planta é eu acho que esse cara daqui é a produção de de H2S mas eu posso estar errando então prefiro não não jogar é essa informação assim não tá professor diga é o que seria o gás doce exatamente perdão gás ácido não gás doce porque tá escrito gás doce no canto esquerdo superior é esse cara daqui né isso eu vou te responder com toda a sinceridade que tem dentro do meu peito do meu coração eu não faço ideia ok não sei não sei não sei não sei que parada é essa não é contudo esse é um tópico que tá entrando aqui no meu caderninho que eu vou te responder na próxima aula bati no google aqui rápido aparentemente o sour gas é qualquer coisa que tenha quantidade significativa de sulfeto de hidrogênio e o gás doce é qualquer coisa que não tenha é aparentemente então tá beleza ah obrigada eu agradeço também é fluxograma de processo tranquilo todo mundo consegue então bater o olho e brincar um pouco sobre como as coisas estão organizadas tá bom é beleza eu quero ampliar mais ainda a a forma de escrever esse cara e esse daqui é de respeito esse cara fez o detalhamento completo do processo lógico a única coisa que ele não incluiu aqui até onde eu vi foram as válvulas mas olha só como ele fez aqui ó eu tenho o primeiro equipamento primeiro eu tenho a corrente 1 corrente 2 vamos procurar aqui olha é corrente 1 corrente 1 tá aqui em cima e ele detalha quais são os componentes que tem na corrente 1 então é lactose com alguns sais dissolvidos provavelmente e ele mistura com a corrente 2 que é uma mistura de sais e água tá e aí ele entra aqui nesse equipamento sai por aqui olha aqui é então eu vou encontrar um olha aqui ó o código de identificação dele caramba mas a onde como aí você tem a tabela e dos equipamentos instalados olha aqui ó sessão do processo Então, repare que ele fez uma classificação dos equipamentos por sessão do processo. Ele considerou isso tudo aqui uma única sessão, onde você tem o reator, 01, você tem o trocador de calor, 02, e você tem bombas. Está aqui. E esse daqui é o custo. A gente chama de valor esperado do custo, ou seja, o quanto. Isso em milhares. Então, a gente está falando aqui de 768 mil dólares. Está bom? Então, esse daqui é o custo esperado para compra, aquisição, e fazer esse cara daqui, instalar esse cara. Deixa eu ver o que mais a gente tem. Depois a gente tem um sistema. Aí, puxa, o que será que é isso daqui? TK-03. Vamos procurar. TK-03 é um tanque. É um tanque de armazenagem. Então, é um tanque que vai pegar, vai armazenar o material que tem aqui, talvez para você ter uma quantidade suficiente para poder jogar aqui a corrente 4 dentro desse cara daqui, J04. O que significa isso? J04, um sistema de filtração. Provavelmente, ele vai tentar tirar a SAGE daí, né? Então, vamos ver aqui, olha, corrente 4. Corrente 4. Opa, ele já tem aqui, olha, esse cara. Ele, nesse processo, deve ter, nesse reator, deve ter, então, formado um pouco de glucosa, um pouco de galactose, um pouco desse bagulho aqui, e SAGE e água. Então, eu já consigo ter uma ideia sobre o reator em si. Qual o propósito dele, o que tem ali dentro. E isso se mantém para a planta toda. Qual é o meu objetivo dentro dessa disciplina, o que eu espero, lá no final, tá? Que vocês saibam montar isso daqui. É isso que eu vou ensinar vocês. Vai passar algum projeto do tipo, para a gente fazer alguma coisa assim? Dessa maneira aqui? Olha, não sei, vamos ver, vamos ver. A vida dirá. Depende. Depende, depende. Parte de energia. Também tem o detalhamento. Então, com isso, você tem, poxa, toda a forma como o processo é realizado. E padroniza, é muito legal, tá? Esse cara daqui, eu tirei desse trabalho. Ele fez, tanto avaliação industrial da produção, de probióticos, baseados em lactose. Então, esse cara daqui quer fazer esse negócio. Esse que é o goste. Esse que é o goste. É o galacto-olido-sacarídeo. Pois é, é o bagulho 1 que eu tinha falado lá. Então, é esse cara daqui que é o grande propósito. E ele está fazendo isso derivado, provavelmente, de leite. E ele faz também avaliação econômica. Legal, legal. Vocês podem procurar na internet depois esse cara, se quiserem. Mas não fique espantado, tá? Porque como ele faz muita coisa, faz parte do jogo. Até aqui, dúvidas, mistérios, complicações. Tranquilo, então. Beleza. Quero agora mudar a forma de expressar o fluxograma. Esse daqui, na verdade, é a forma como eu quero trabalhar quando a gente passar a realizar os cálculos. Por quê? Porque eu vou passar a desenhar muito. Eu vou desenhar à mão. Então, eu quero simplificar os equipamentos. Eu não quero ficar desenhando da maneira como está apresentado lá, com todo aquele detalhamento. Então, eu vou usar blocos. E esse é o propósito do diagrama de blocos. Então, na verdade, fluxograma de processo em blocos. A sigla é BFD. E os elementos, eles são representados, então, por bloquinhos. Coisa mais simples que essa, não tem. E ele ainda tem uma característica. Vou voltar no slide. Vocês lembram que aqui, olha, eu cheguei a me referenciar às seções. Sessão de reação. E eu separei, olha, a sessão de reação, o cara está chegando e está botando isso tudo aqui. Tá bom? Aliás, eu vou desenhar de uma maneira diferente. Eu vou desenhar assim. Cortando aquilo que entra e aquilo que sai. Sempre pensando dessa maneira. E eu posso representar no diagrama de blocos, no fluxograma de blocos, essa seção inteira, como um único bloco. Então, eu posso agrupar equipamentos, agrupar seções, sabendo que dentro daquela seção, eu vou entrar com essas duas correntes e vou sair com uma corrente. Então, eu posso fazer esse tipo de representação. Dúvidas em relação a isso? Professor, essa representação em blocos poderia ser usada assim, tipo, por exemplo, você está desenhando lá um fluxograma, está montando um fluxograma, e aí tem uma determinada parte que envolve muitas etapas, muitos equipamentos, e aí pode ficar meio confuso disso ficar no fluxograma todo. Aí você repreende essa parte em bloco e, por exemplo, faz o desenho detalhado daquilo em outro espaço, em uma outra folha de papel, por exemplo. Pode. Na verdade, você tem várias versões de fluxograma. Você tem várias pessoas que trabalham, e para algumas delas, você quer ver a planta por completo de uma maneira muito mais simplificada. E aí você pode fazer isso, você faz vários desenhos. E o cara que trabalha com tubulação de uma maneira explosiva, não. O cara vai querer o desenhozinho mais detalhado. Então, normalmente, você tem várias versões. Isso responde? Sim. Beleza. Diga. Professor, é o seguinte. No começo, lá nos primeiros fluxogramas que você mostrou, você mostrou um que era muito parecido com ele. Com esse aí. Não sei se você lembra. Ah, lá no início. Lá no início da disciplina. É. A aula passada, não lembro qual foi. Que tipo, o que você falou, que quando vai se aproximando, você refaz o fluxograma da etapa específica. Seria, por exemplo, isso que a gente faria? Se você, por exemplo, pô, não, eu quero olhar com mais cuidado o misturador, o sistema de mistura. Aqui, pelo desenho que está aqui, esse cara daqui, ele é aquecido? Não. Ele só vai botar o fluxo de mistura. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não teria que ter? Mas não teria que botar o... Aí, o que que... Esse é o problema do diagrama de blocos. Porque ele fica tão simples, tão simples, que eu já não consigo assumir alguma coisa. Quem disse, se eu agora voltasse atrás? Eu vou pegar e vou ampliar esse moço aqui. Quem disse, é possível agrupar diferentes operações unitárias em um único bloco? Quem disse, que na hora que eu ampliar esse moço aqui, e se eu fizer o FD dele, está aqui o sistema de mistura, um misturador, com o meu desenho fantástico, lindo, maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês perceberam isso. E ele tem uma camisa de vapor, aonde entra o... Aliás, aqui não é que você dá. Borrachinha. Heater water, sai cold water. Tudo isso pode estar ali dentro. E aí, eu não estou vendo. Sacou? Sim. Você acaba simplificando, você acaba cortando coisa e prejudica toda a visualização do processo, né? Talvez não. Porque depende. Se você chegar e tiver uma explicação do que esse bloco faz, talvez seja o suficiente. Outro caso, olha aqui o reator. Está aqui, reator. De que tipo? De que tipo? Eu não sei. Agora, olha só. Vou voltar. Aqui, olha. Nesse caso, esse desenho aqui é um desenho específico para um tipo de reator. Esse daqui é um reator com jeito fixo. Tá? Fixo empacotado também. Mas ele tem uma característica. E o desenho já me traz esse tipo de situação. Tá? Ali, eu não consigo dizer. Então, estou simplificando, mas às vezes é é interessante porque eu estou querendo fazer um cálculo, estou querendo alguma coisa e eu não estou precisando desse detalhamento todo. Por isso que é interessante você ter diferentes níveis, diferentes fluxogramas de caracterização do seu processo. Professor, então deve ser muito comum em indústria você ter tipo o mesmo sistema, só que você ter, por exemplo, três fluxogramas diferentes para você poder falar com pessoas diferentes. Porque você vai falar com, sei lá, como por exemplo com você que mexe com mecânica de fluidos, esse fluxograma do seu caro de manchete você vai querer bater nele, sabe, cara? Você vai querer um mais detalhado, mas você vai querer uma pessoa mais leiga, é melhor um mais simples. É comum isso ou não? Olha, em todas as situações não vou querer bater nele. Essa é a primeira coisa. Segundo, é claro, claro, vai ter gente que vai ter dificuldade, tem gente que não é tão versado no processo. Então, talvez seja mais interessante mostrar um fluxograma diferente. esses fluxogramas normalmente são folhas grandonas, são aquelas de mesa inteira, e às vezes não dá na mesa. E aí você tem mais de um fluxograma. São realmente projetos de detalhamento, eu diria, de arquitetura, para conseguir montar aquilo tudo. e aí às vezes você precisa de mais. Então, faz parte, faz parte do jogo você ter diferentes fluxogramas para representar a mesma coisa. Entendi. Foi? Beleza? Não sei. Teve uma vez, por exemplo, que o pessoal da Petrobras veio me pedir para analisar um reator. O reator ele estava com um problema de erosão. Era um reator que você eu vou desenhar. Ele faz o seguinte. O catalisador é sólido. Então, imagina que você tem vários sólidos aqui. Tá? E ele estava querendo passar aqui por baixo, tá bom? Entrar com o reagente. e o reagente do produto ele ia ter uma parcela. Então, ia ter o produto 1 que ia sair por cima. Lógico que isso aqui é fechado, né? Mas ia ter um subproduto que é líquido. Então, aqui dentro tem um produto 2 líquido. E aí, o que que acontecia? é o tubinho, tá? O tubinho daqui de baixo o tubo ele entra no reator. É só isso. Ele entra no reator. E o que que acontece? Não é só um tubo, são vários tubos. São vários tubos. E eu estou simplificando um pouco, tá? Não é exatamente desse jeito não, tá? Estou simplificando um pouquinho. E aí, o que que acaba acontecendo? A vazão com que esse tubo aqui entra é bem alta. É bem alta mesmo. Então, o que que você acha que dentro do reator nessa região aqui vai ter? Como você acha que vai ficar? Um monte de sólido ali, tá? Entra um gás aqui aonde você vai ter um produto que vai sair por cima gasoso e você tem um líquido que está aqui dentro. Como você acha que vai ser o comportamento desse negócio? Uma loucura. Vai ser o que a gente chama de lama. Uma lama. Cheia de particulado. Por que eles fizeram isso? Porque é um reator? Isso aí é um reator em lama e faz todo sentido na indústria. Tem reator em lama, tem reator de leite utilizado. no fundo aqui vai virar um leite fluidizado. Mas são vários os tipos de reator. Faz todo sentido. Tem reator de leite fixo, reator com mistura. São vários e vários os reatores. E o problema que eles estavam tendo é que o particulado ficava recirculando aqui. Afinal de contas, está vindo gás aqui e está uma mistura louca. O particulado vinha e batia aqui no caninho. Batia no cano. Matei dois pinguins já. E aí o que acontecia? Começava a criar atrito. Ia desgastando o material. Além de desgastar o material do próprio tubo ia quebrando o catalisador. Ia fazendo uma poeirinha de catalisador. Então eram dois problemas. E aí? Como é que você evita isso? Para de entrar no tubo. É só você baixar o cano. Deixar só a entrada do cano em vez de ter essas entradinhas para dentro do reator. É uma das possibilidades. Mas isso vai afetar também o próprio escoamento em si. Vai mudar a característica. E eu vou dizer o seguinte. Esse problema em específico eu não cheguei a atuar. Eu estou falando para vocês o problema. Uma solução mudar a geometria do reator. O que não é uma coisa tão simples. Esse cara tem operação. Para você parar porque está tendo esse tipo de problema não sei se é tão legal. Mas eu mudaria. Eu colocaria de repente um anteparo aqui. Mudaria. a forma dele. Tiraria essa entrada do duto. Mudaria a forma de alimentação. Mas para isso eu teria que estudar toda a forma do escoamento. O que vai afetar o escoamento? Sacaram? Para ver se eu ia ter a mesma performance dentro da reação em si. show? Mas isso é off-topic. Tá, Diego. Por que você não poderia botar por exemplo um quebra-vórtice ou alguma coisa ou uma placa de metal que você botaria inclinada para ela tomar a porrada do bagulho e não o cano? Pode. Pode ser. Acabou de matar um pinguinzinho. Pode. Pode. Mas será que vai desgastar o quebra-vórtice? Não sei. É melhor desgastar que o tubo, né? Por isso que vieram falar comigo. Porque você precisa de um estudo da fluidodinâmica. A dinâmica dos fluidos aqui dentro para ver como vai ficar o comportamento caso eu mude a entrada. Então esse foi um dos objetivos. Mas beleza. Deve ter sido louco. Cara, eu não sei. Eu não peguei esse projeto não. Eu já estava com muito. Então chega uma hora que você percebe que para porque senão não vai dar. Você tem que viver também. Repara então que as conexões elas são linhas simples. Elas seguem a mesma ideia do fluxograma de processo. Eu tenho um indicativo aqui para onde o fluido está escoando o material que está seguindo. Não precisa ser exatamente fluido. Poderia ser uma esteira com sólidos. Enfim, pode ser outra coisa. E a identificação é feita de uma maneira sequencial dos elementos. Por exemplo, aqui eu tenho um elemento que é armazenamento de líquido. LS01 e aqui embaixo eu também tenho e é sequencial o LS02. Eu já consigo até perceber que provavelmente provavelmente eu devo ter outras etapas no processo que tem a misturação. Porque esse cara é 08 não sei. Mas como isso daqui é bem safado mesmo bem simplesinho eu não tenho como te dizer. fluxo de grama do processo em blocos problemas tranquilidade show. Olha como eu consigo transformar algo que estava bem simples em uma coisa super complexa. E esse vai ser quer dizer não desse tamanho todo aqui mas essa vai ser a nossa proposta. A gente vai trabalhar mais com o diagrama de blocos mas olha só o cara está botando tudo aquilo que é necessário olha só o processo de salgação onde ele colocou ou seja todo aquele fluxograma que a gente viu lá no início está aqui nesse bloco é o bloco representativo da desalgadora e depois vai vir para uma destilação atmosférica tem um separador de gás tem uma coluna de vácuo a ligação toda desse cara até chegar lá no finalzinho da planta olha só o que a gente tem olha aqui olha a gasolina de aviação tem os gás tem o gás aqui no caso o GLP em inglês LGP olha aqui aqui é mais combustível óleo residual lubrificante ou seja esse diagrama de blocos todinho que tem aqui é o que você espera desde a saída do óleo na verdade a entrada do óleo no processo do óleo cru então a chegada do óleo cru até a saída dos produtos do petróleo diga professor as linhas pontilhadas elas tem nesse fluxograma tem o mesmo sentido do que nos outros fluxogramas e o que é esse SR tipo o LT provavelmente é little o HVI heavy tá ligando mas o que é esse SR eu tenho que achar tem quase tudo SR querosene SR middle isso daqui SR grass oil aqui eu iria apostar que o SR deve ser alguma sigla deles tá eu não sei te responder aqui ó tá vindo pra cá caraca tá todo hidrodal isso daqui é uma planta inteira eles colocaram aqui Eu quero ver de onde ele está vindo, porque eu só estou vendo ele sair. Estou vendo aqui, esse cara vem para cá. Esse cara aqui, será que ele está conectado? Ele vem para cá. Que engraçado. Eu só estou vendo saída. Esse cara daqui, eu acho que ele está faltando alguma conexão. Enfim. Não sei exatamente o que ele está querendo dizer, não, tá? Talvez eu soubesse no passado, mas eu também não lembro de cabeça, não. Que bagulho louco, velho. Mas é pesadinho, né? Olha a quantidade de coisa que tem. Cara, tem 6A. Chega no ponto que os caras botam 6 e 6A. 4 e 4A. O meu ponto aqui é... Fluxograma de blocos. A gente ficou no início, como se fosse aquele meme do bonequinho, que fica lá assim. Ah, é tudo felizinho. Ah, é tão fácil. Não. Não é tão fácil, não. Esse bagulho aqui pode ser perigoso. É onde tem pergunta, né? Você pode fazer o meio do caminho se quiser, mas pode ser um negócio sinistro também. Beleza. Aqui eu trouxe para vocês, eu não vou explorar nessa disciplina, os fluxogramas de tubulação de instrumentação. Porque, cara, não está no ponto. Por enquanto, a gente vai pensar muito mais em criatividade, porque vocês ainda não conhecem os equipamentos, para montar os processos em si. Mas o que significa isso, né? Aqui, olha. Olha só. A tubulação, agora sim fez o desenhozinho da bomba. Olha só o que eu tenho de instrumentação. Eu tenho uma tomada de pressão. Eu mostrei para vocês uma foto dos manômetros. Olha aqui outra tomada de pressão. Eu tenho as flanges da tubulação. Eu tenho, deixa eu pegar aqui um sistema de controle. Aqui, um atuador do controle. Esse cara daqui é um sistema de injeção de acordo com uma determinada posição do processo. Essa daqui é uma válvula de controle. Eu queria ver onde é que tem um controle mais legal. Esse daqui, eu acho que ele não está nem colocando tanto o desenho do controle. Ele está mais com a tubulação. E tudo bem. Estão vendo as válvulas? Olha, válvula. Tudo isso daqui é válvulazinho. Tudo isso daqui é desenho de válvula. Ele não está com tanto controle aqui, não. Ele não está voltando para as válvulas. Então, esse cara daqui é mais tubulação mesmo. Então, vocês estão vendo como muda um pouco. Eu consigo ver o processo? Consigo. Legal. Dá para ter uma ideia sobre ele. Mas o foco não é isso. O foco é a parte de tubulação. Ou seja, eu estou muito mais preocupado com as instalações físicas. Como está mesmo lá na planta. Por exemplo, ou olha perto desses ambientes, esses sacos. Isso daqui, para você ter uma ideia, isso daqui é o desenho de... Eu acho que está errado isso. Isso é uma grande indícia? Isso daqui é um saco. É como se fossem grandes sacões. Eu estou achando que é estranho. Não, não. Até onde eu tinha visto, aqui parece ser um saco. Enfim, talvez seja tanque. E vocês mesmos vão ver, porque a gente vai aprender a usar um software. E lá dentro ele mostra esse tipo de desenho. E na minha cabeça... Isso daqui para mim era um saco. Enfim, eu devo estar errado então. Mas vocês estão percebendo que isso daqui é um tipo de válvula. Então, perto desses bagulhos de armazenamento, vocês estão vendo o que tem aqui. Olha, eu já posso esperar que ali perto vai ter essa válvula de quatro vias. Eu já estou esperando que vai ter a tubulação com uma flange. Eu já estou esperando, perto desse tanque aqui, uma bomba e um local onde eu posso ir lá, bater o olho e, olha, conseguir pegar a pressão aqui. Então, você já sabe o local físico, onde os equipamentos estão colocados. Então, olha aqui, olha. Sistema de tubulação completo. Aqui é muito mais importante essas viradinhas aqui, está vendo? Olha só. Antes, eu... Deixa eu voltar. Aqui, olha. Você está vendo que eu tenho no bloco uma linha que faz essa curvinha. Está vendo isso? Pois bem. Aqui, essas curvinhas aqui, elas são meramente ilustrações. são só para eu conseguir ligar essa setinha com essa setinha. Gráfico de tubulação? Não. Gráfico de tubulação é porque lá na instalação física existe um... É um tubo 90. Existe esse tipo de... A gente chama de acidente de linha. Existe esse tipo de instalação. Provavelmente, por quê? Porque o tubo, ele precisou passar por alguns lugares lá e precisou instalar dessa maneira. Então, tubulação... Detalhação da instalação física. Então, tem redutor, tem as válvulas e os equipamentos de tubo máquinas. E vocês já viram que aqui tem bombas em algum lugar. Bomba 1, bomba 2 e assim por diante. E também tem o sistema de instrumentação e controle que esse cara daqui nem tem. Eu achava que tinha, mas não vi tanto assim. Deixa eu ver se eu tenho outro. Não tenho, não. Mas... Esse cara nem tem. Ele é muito mais de tubulação. Mas aqueles outros diagramas até tinham. Então, tá bom. Dúvidas? Foi? Beleza. Acho que tá tranquilo. Então, tá. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês a padronização. Note que... Eu já falei pra vocês que essa não é muito a minha praia. Tá? Eu não lido com fluxogramas no meu dia a dia. Mas, já vi, conheço. Por isso que algumas vezes eu bato o olho num símbolo e eu não sei exatamente o que ele é. Mas existe uma padronização pra esse tipo de coisa. E eu trouxe pra vocês algumas tabelas. Essas tabelas, nesse caso aqui, são os símbolos de tubulação. Esse P aqui é de piping, é instrumentação, é instrumentation, é... Eita! É... Eu não sei se eles chamam de instrumentation. Enfim, tá? E depois o D de diagram. Mas, olha só. Olha só. Eu sempre falei pra vocês a questão da setinha. Porque a setinha, ela tem uma padronização que representa o sentido, a direção pra ir desse escoamento. Mas, aí, vamos pegar mais um cara daqui. Olha só. Duto, na indústria, vocês vão ver que, dependendo da cor do duto, ele tem um significado. Tem as colorações pra gases, tem as colorações pra dutos elétricos, é onde você passa a fiação elétrica. E, olha só. Até isso está contemplado. Aqui, olha. São dutos tracejados. Dutos com isolamento frio, isolamento pra calor. Então, você coloca esses identificadores aqui. Esses aqui, olha, com esse P, é pra... é proteção do funcionário. Se ele chegar, é... tocar pé, tocar, né? Pra não se queimar. Tá bom? Tem aqui flange, tem isolamento, enfim, tem esses carinhas aqui. Eu não tenho como ficar mostrando todos pra vocês, é mais pra vocês saberem aonde vocês podem procurar a informação. Tá? É... Eu tenho mais algumas outras tabelas. É... Essa daqui é a padronização só dos P e D. E por que eu não trouxe das outras? Porque eu quero explorar com vocês justamente o PFD e o PFD. Então, esses aqui são o carro-chefe dessa disciplina. É... Por que isso? Porque a gente precisa pensar na proposta. E isso vai acontecer aqui dentro. Vocês... É o que eu espero. Eu vou dizer, olha, eu quero fazer esse produto aqui. Tá? E vocês vão pensar. Tá? Mas... como eu vou bolar um processo industrial. E, portanto, vocês vão precisar desenhar. Vocês vão precisar desenhar o fluxograma. O melhor fluxograma é o que eu quero. Tá? Mas nesse meio tempo aqui, por isso que... É... Eu até trouxe essa figura aqui. De verdade, eu quero criatividade. A gente voltou pro jardim de infância onde você pode fazer o desenho mais criativo possível. Vocês... Por que eu digo isso? Vocês ainda não sabem é... Qual... Qual o equipamento correto. Vocês não sabem ainda é... O que se aplica o quê. E é esse tipo de coisa que a gente precisa é... Parar pra pensar. Tá? E isso vai levar o quê, então? A escolhas. Tá? Escolhas e como você vai configurar esses equipamentos. E o que eu acho importante dentro dessa disciplina. Dentro daqui, tá? Dimensionar? Não. Dimensionar... Isso daí vocês vão ver nas disciplinas ao longo da graduação. É... Dimensionar as correntes de processo... Não. McFlow. Lá é McFlow vocês vão ver isso. Selecionar os equipamentos? Sim. Isso é o que eu quero. É... A estrutura de como esses equipamentos estão conectados começar. Começar a brincar em relação a isso. E o... É... Uma das coisas que... Eu vou colocar... Tá? Eu acho que ainda está um pouquinho acima. Está um pouquinho acima. Mas... É a análise das condições de operação. Não que eu diga pra vocês... Ah, pô... Vocês vão precisar determinar qual é a condição de operação em si. mas... Por que que isso é importante? E isso tem a ver com algo que eu falei lá no passado. Que vai afetar a determinar... Em como você vai selecionar os equipamentos. Por exemplo, dependendo da condição de operação, eu quero processar água. Eu disse pra vocês, eu quero processar água e quero fazer, sei lá... Água mineral. ou quero fazer um refrigerante. Então, a água entra na jogada. E eu digo pra vocês que a água ela entra no processo a 60 graus Celsius. O que que isso daí está dizendo pra vocês? Está dizendo que a condição de operação é em 60 graus Celsius. Perfeito. Mas a água ela está como? Ela precisa estar aquecida? Não, 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 não. Vamos lá. Estado da matéria. Ah, líquido. Líquido. Perfeito. E aí você vai olhar o seguinte. Se eu sei essa condição eu já vou selecionar equipamentos que são aplicados a quê? A líquido. Se eu falo pra você não, mas aí olha, a pressão atmosférica a gente está trabalhando a 120 graus Celsius. você sabe que está em vapor. E aí você vai selecionar equipamentos pra tratamento com vapor, pra gases. Talvez, puxa, eu vá precisar, ou seja, meu ponto é, por que que esse cara daqui é importante? Porque agora vocês têm que começar a analisar, eu tenho esse material 1 aqui, mas nessa condição de operação, qual o estado da matéria? e aí isso tem a ver lá com o que eu tinha falado pra vocês. A gente precisa determinar se esse cara ele é líquido, se ele está gás, ou mesmo se esse cara daqui ele está insólido. Por que? Os equipamentos eles são específicos pra essas características. Beleza? Então, esse é o ponto que eu queria ressaltar pra vocês. Então, avaliando as condições de operação, você seleciona os equipamentos. É o melhor equipamento? Agora, não estou preocupado com o seu melhor. Mas, eu gostaria de discutir esse cara daqui, e vocês vão ver que faz todo o sentido do mundo. Olha só, essa daqui eu vou chamar de versão 1.0 do processo. E eu passo pra vocês essas informações. É um sistema de reação aonde eu tenho a reação desse reagente aqui que eu chamei de feed em product. E esse cara daqui é o desejado. Tá bom? Só que no processo de reação eu tenho esse cara. Outra coisa que eu digo pra vocês. A reação ela não é completa. Então, eu sei que nem todo feed vai reagir. E a outra coisa que eu digo é que pra reação acontecer eu preciso aquecer. E no final, pro condicionamento da corrente, ou seja, pra ela continuar dentro do processo que ela vai seguir, eu preciso resfriar. e o que que vocês têm que pensar de início? Vocês têm que lembrar do diagrama de cebola. Qual é a etapa central do diagrama de cebola? Transformação. E aí você vai fazer o seguinte, nesse primeiro momento eu não quero o ideal, eu só quero montar o processo reativo. E aí vamos lá. o que está faltando aqui? Talvez se você quiser desenhar uma bomba pode ser. Mas você tem feed e eu estou necessariamente eu preciso selecionar o que? O desenho de um trocador de calor. Esse trocador de calor e esse daqui é o desenho do trocador de calor. Ele tem vapor que entra pelo lado do casco ou pelo lado do tubo não importa mas o calor vai passar energia para feed para a corrente feed. E aí depois sai aqui do trocador de calor a corrente. Beleza. Passou pelo reator feed de tal maneira que depois eu preciso resfriar porque isso daqui é uma condição que foi colocada para mim. E o que essa corrente aqui ela vai ter? Ela vai ter o feed porque a reação não é completa vai ter o produto e eu vou ter também o subproduto. O que a gente tem de característica desse? Aliás, primeiro, nível de dificuldade de propor isso daqui de propor eu quero saber o grau de magia negra Harry Potter ter algum grau de Harry Potter aqui? Não. Aqui está tranquilo. Eu só pensei no processo de reação. Beleza. Só que o que eu começo a perceber? Olha, da maneira como foi colocada aqui o que a gente precisou inserir no processo. A gente tem esse cara daqui que é uma corrente mas a gente também tem a corrente de vapor e eu esqueci de colocar vou botar aqui cold water a corrente de CW que é essa corrente aqui que passa pelo trocador de calor que vai resfriar esse cara. Então a gente precisou incluir o que a gente chama de utilidade. Utilidade que são as correntes que não fazem parte do processo em si. Elas são auxiliares. Então eu tenho uma corrente de vapor e eu preciso de uma corrente de água fria para ajuste das condições de operação. Dúvidas nisso? Professor Diga. Se a gente você falou já contou que tem várias vezes a gente aquecer entre eles a gente pode usar o cano para aquecer o material. O duplo. Desculpa eu matei um pinguim sem querer. Desculpa. Vai. Professor se a gente quisesse usar a tubulação como meio de aquecer a gente ainda usaria essa simbologia do trocador de calor ou tem outra simbologia para quando você quer usar isso? Que tubulação? Eu não entendi. Do feed até o reactor vai ter um caminho. Esse caminho tipo não importa se é uma máquina que vai aquecer ou se vai ser por tubulação. O símbolo vai ser sempre esse do heat. Não. Aí você está falando que aqui eu instalei um equipamento. Eu instalei um trocador de calor. Por quê? Porque eu sei que trocador de calor é para isso. Agora ah não eu quero fazer um aquecimento ao longo da tubulação primeira coisa eu acho que não vai ser tão eficiente assim. Isso vocês vão ver lá em Transcal. Mas aí você teria um tipo de indicador para esse tipo de coisa. Algum indicador no fluxograma. Algum equipamento que envolva a tubulação alguma coisa vai ter que ter. Senão você não vai estar respeitando essa etapa que é o aquecimento. Aqui eu fui de cara nem pensei muito. Vou botar um trocador de calor nessa brincadeira. Eu não estou pensando na grana eu estou pensando na proposta mundo criativo. Não sei se não é da época de vocês com toda certeza não é mas eu vou falar mesmo assim. E pode procurar no YouTube o Fantástico Mundo de Bob que era um garotinho cabeçudo que ficava imaginando paradas e ficava brincando. E era sempre assim o mundo da imaginação. É isso que a gente está fazendo. Fantástico Mundo de Bob. Tá bom? E aí depois que você fez o Fantástico Mundo de Bob você faz a pergunta o que fazer para melhorar o processo? E aí eu pergunto o que eu posso fazer para melhorar o processo? Rodar de novo o Fint no reator para diminuir a quantidade de Fint para ter mais produto. Pode ser uma. O que vocês olham aqui e não é aceitável considerando que você quer o seu produto desejado? A saída está tudo misturado. Está tudo misturado. Então o que está faltando aqui? Note que a gente acabou de matar o que? No diagrama de cebola. O mais interno. Certo? Hum Tá a gente matou. Agora a gente vai pegar e vai para a próxima etapa do diagrama de cebola. Separação. E aí eu vou fazer o seguinte eu vou colocar aqui dois equipamentos de separação. Que equipamento é esse? Não sei. mas eu vou pegar vou colocar então um processo de separação que consiga daqui na parte de cima tirar o feed que não foi reagido. E aí eu vou pegar esse cara olha só o reciclo aqui ó o reciclo estou voltando com ele para cá reciclando ele. E aqui embaixo eu vou sair com o produto e o bioproduto e aí eu vou colocar mais uma um processo de destilação que consiga separar esses dois. Foi? Professor Diga, fala. na parte de cima você botou ele voltando para esse o reacted feed ele vai voltar para esse cilindro zão grande. É por quê? Porque você está considerando que não vai separar perfeitamente e aí você vai voltar por que que você vai mandar o reacted feed para baixo e não só para o reator de novo para reagir novamente e diminuir porque eu preciso aquecer ele. só falando por que que eu injetei aqui? Não, 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 não. Ele está falando na etapa de separação professor entre o feed e o produto e o bioproduto ele está perguntando por que que tem um reciclo entre o code Ah, você está falando desse cara daqui? É, exatamente isso aí. Todo processo de separação ele tem foi como eu falei na aula passada aqui em cima e aqui embaixo pode acontecer de você ter uma uma racha vamos dizer assim de produtos que não são tão desejados assim e aí o que que eu faço? Eu pego e trago de volta por que? Para tentar melhorar o processo de separação a outra coisa é que no momento que eu injeto mais feed aqui eu melhoro a característica da fisico-química da separação tá? Eu estou melhorando características que eu não consigo ainda explicar para vocês mas isso é importante no processo de separação tanto na parte de cima quanto na parte de baixo sacou? Sim sim professor diga amigo então seria de certa forma além desse lance da fisico-química da fisico-química que você falou uma refiltragem também por exemplo não é filtragem é porque eu estou trabalhando eu dei filtragem como exemplo mas passar de novo por aquele processo de separação para garantir aí eu usei filtragem como exemplo para melhorar é como se fosse isso aqui eu não estou fazendo um reciclo voltando lá para o início aqui eu estou voltando para tentar se ver alguma besteirinha tenta melhorar tenta melhorar para garantir que eu estou conseguindo realmente separar direitinho é muito parecido com essa ideia aqui eu vou tentar elaborar um pouquinho mais e trazer só esse lado só essa característica aqui para vocês mas não agora porque o nosso gongo bateu mas daqui o que a gente fez olha a gente conseguiu eliminar daqui dessa corrente que era o que a gente tinha antes a gente eliminou o bioproduto a gente conseguiu isolar uma corrente só com o produto final com uma determinada pureza beleza essa pureza vai ser determinada pelo que? pelo projeto do equipamento de separação se o projeto for sinistro maneiro para caramba de repente eu consigo uma pureza muito boa mas talvez não seja tão bom assim e tudo isso daí vai encarecer o projeto do equipamento a construção do equipamento e aí vai depender do que você quer e a gente reutilizou o feed não reagido note que aqui o que apareceu a gente olhou para o diagrama de cebola processo de separação e a gente criou uma corrente de reciclo e ainda tem mais um ponto que a gente vai discutir no início da próxima aula que é isso que você sempre tem que se perguntar o que eu posso fazer para melhorar o processo beleza? com isso então eu vou encerrar a aula de hoje lembre-se do seguinte a gente para quem quiser é claro tem um encontro amanhã às sete da noite e eu vou fazer com vocês então o exercício lá da invasão no parquinho pegando fogo tá bom? beleza eu vou encerrar a gravação e eu vou encerrar